Olá, galerinha! Eu quase caí. Bom, no vídeo de hoje, eu estou aqui porque eu tenho várias colas e eu quero encher a minha piscina. O quê, Duda? De cola, não! De slime! Encher essa piscina? Sim! Você vai nadar no slime, Duda? Não! Eu vou brincar com o slime! Então, galerinha, a gente já tem tudo preparado aqui. A gente não sabe se vai conseguir encher. Porque a piscina vai ser impossível, galerinha. A gente vai tentar forrar o chão da piscina com o slime. Você pode comprar muito, vai gastar muito dinheiro, vai. Você vai ficar sem dinheiro nenhum, vai. Mas tudo bem, você vai ter um slime gigantão cobrindo a sua piscina. É, a gente vai tentar cobrir o chão da piscina. Não sabemos se vamos conseguir, mas vamos tentar. Não é, Dudinha? Sim, e eu quero 30 mil likes nesse vídeo. Se vocês baterem 30 mil likes, talvez a gente faça mais um slime com vários quilos. Pra quem já não viu os slimes que eu fiz de um quilo invertido e um quilo na mesa, tá aqui em cima dos cards e vem aqui na descrição do vídeo. Ah, e eu também peguei o slime de um quilo que eu fiz, dividi em vários slimes e pintei. Também tá aqui em cima dos cards. Gente, esses vídeos ficaram muito legais. E agora a gente vai fazer vários quilos de slime. Gente, eu chamei meu pai. E aí, galerinha? Pra me ajudar, porque senão a gente só vai terminar esse vídeo amanhã. Então vamos lá. Cola, muita cola. Meu Deus. Cachoeira! Não seria melhor abrir a cola? Meu Deus, aqui já tem dois quilos. E já tá tipo de... É quase prova. Ô pai, pai. Galerinha, eu já pus todas as colas e agora eu vou pôr as espumas barbeadas. Eu peguei duas, porque... Gente, é muito. E essa aqui tá pela metade. Não tem como se você espalhar assim, ó. Slime na piscina, galerinha. Agora eu vou pegar essa cheia. É muita cola que tem aqui, gente. Espalha pro meio, filha. Gente, olha quanta espuma. Eduarda. Pai. Vou continuar o vídeo assim. Tem mais um pouquinho aqui, ó. Meu Deus. Que felicidade, Eduarda. Gente, eu amo muita cola. Eu não vou pôr as duas mãos, porque a outra eu vou pegar pra ir botando o ativador. Pai, gente, eu vou pôr as duas mãos, porque assim eu acabo jogando ativador, o talc e as coisas. Mas o talc, o talc e o corante eu vou pôr, o ativador você vai jogando pra mim, porque aí eu boto do jeito que eu quero. Gente, então, como a gente pôs menos espuma do que cola, vai ser bem fácil de misturar, né? Não vai precisar ficar misturando tanto. Igual é como se a gente fizesse um quilo. Como eu vou passar pra cá pra misturar ali? E aí? Eu acho que você vai ter que pisar nela, filha. Pula, tenta pular pra lá, vai. Ih, eu vou cair. Vai não, vai. Não, vai. Vai, filha, você vai ter que dar um jeito. É que tinha que ter feito no meio, né? Tinha. Quer ajuda aí pra misturar isso? Quer ajuda pra misturar? Ai, ai. Então vai, vai embora agora, vai embora, vai. Agora pode esvelhar? Ó. Vai, filha, mexe isso, filha. Calma, pai, que você vai me escorregar. Então, foi aqui. O que você precisa? Talco. Talco. Então, pai, taca talco lá pra ela. Isso, como? Pode ser quebra bastante. Vai botando pros outros lados, assim, puxa. Enquanto você vai me ajudar a mexer, tá? Talco não precisa tanto, né? Só um pouquinho, tá bom. Meu Deus. Isso tá bom. Já bom, você fala. Tá bom. Talco não gosta de botar muito bem. Tá bom. Mas o que você tem aqui só com o cheiro? Oi? Ó, e tem nas bordas da piscina, tem slime, tudo quanto é canto. Jesus. Mas o que que você quer? Ah, pode pôr um pouquinho do hidratante. Hidratante, pai. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não, senão vai ser muito difícil mexer. Vai ficar meio rosadinho. Agora, por favor, o corante violeta. Galerinha, não faz isso em casa, porque sem a permissão do seu pai e da sua mãe, se eles deixarem, você faz. Se eles não deixarem, você não faz. Isso, a Duda tá fazendo porque eu e o papai estamos aqui com ela e nós permitimos a Duda fazer, hein, galerinha. Não vai ter. Era pra ser violeta. Tá azul. Não vai me fazer sem seus pais tá vendo não, hein, galerinha. Pelo amor de Deus. Gente, era pra ficar violeta. É potinho violeta ou potinho violeta? Tá azul. É verdade, mas o azul é bonito, né? Azul é lindo, cara. Azul é maravilhoso. Quer mais? Pode ser com mais... Tá ficando quase da cor da piscina, né? Eu queria ajoelhar nisso aqui. Só que eu não vou, né, gente? Não tenho ajoelho. Acho que a Duda escolheu foi da cor do fundo da piscina. Alguém vai ter que me ajudar a misturar tudo isso aqui. Acabou que a Duda escolheu uma cor violeta e o violeta não ficou. Ficou azul da cor da piscina. Ficou um azulzinho muito claro. É. Ai, meu Deus. Alguém pode me ajudar? Help me, please. Vai, pai. Por favor, pai. Vai ter que me ajudar. Gente, já me ajudam. Help me. Contratem ele. Ajudar você a fazer mais de sei lá quantos quilos na sua piscina. Ele te ajuda. Help me. Contrate já. Olha, papai, no meio dos slimes. Ei, dia dos parques, beleza, hein? Ah, lindo dia dos pais. E uai, a azul é a cor que você gosta. Né? Vocês querem mais corante ou tá bom? Mais. É que tinha corante aqui, hein, ó. É porque não tá violeta, tá azul. E eu quero violeta. Hum, já foi na minha leg, mãe. Tá bom. Já pode jogar ativador? Sim. Obrigada. Help me, por favor. Ó, galerinha, vou começar a jogar ativador, hein? Joga. Meu Deus. Vai jogando nos cantos, nos cantos. Vai, no meio. Já começa a mexer no meio. Vai. Gente, isso até que é legal, cara. É legal, né? Quer botar a mão aí, não, Roberta? Não, obrigada. Que massa. Mãe, vai jogando aqui nos cantos. Cara, muito bom fazer isso. Ó, agora ele tá dando mais violeta, ó. Tá ficando mais roxinho, ó. Tá vendo? Eu tinha muito corante. Ah, mãe, tocou em mim. Tem muito corante que não tá misturado, quer? Tem muito slime, ó. Acho que o papai já tá morrendo. Tá cansado, pai? Não, imagina. Imagina. Quer que eu deixe ela agora, Roberta? Não, vai lá. Vai continuar, pai. Aqui, ó, pai. Onde tem aí pra poder do conto. Vai tacando aqui no conto pra mim, por favor. Ai, gente, muita coisa. Vai ter que ir pegando do fundo assim. Vai, Roberta, joga o ativador aí nesse negócio. Pode jogar. Taca o ativador, Roberta. Taca o ativador. Uhul, vai. Taca o ativador. Taca aqui na minha mão. Obrigada. Ai, gente, tem que dar ponto. Só tem mais meia negócio ali. Já foi a metade, ó. Aqui cai um monte aqui, ó. Traz os slimes pra cá, isso. Traz os slimes pra cá, pai. Aqui tá cheio de ativador. Ai. Olha, gente, tá começando a pegar ponto. Meu Deus, olha isso. Olha isso. Eu acho que vai dar certo. Cheio de ativador. Olha isso, pai. Acho que a gente vai ter que ter uma estratégia. O quê? Fazer pedacinho por pedacinho. Ou a gente ficar aqui. Gente, vocês têm noção? Já tá escurecendo. A gente começa aqui de tarde. E já tá escurecendo. Ó, ó, ó. Vai, vai. Caramba. Faz assim, ó, pai, pai, pai. Pra desgradar a sua mão, faz assim, ó. Mas tem que bater ele. Dá pra ele dar o ponto. Senão ele não vai dar o ponto. Acho que vai ter que jogar um pouco mais de negócio, não. Quer? Vamos jogar o pedacinho. Vai. Machucou, filha? Mas ela segurou o ativador. Nossa, tem slime na bunda dela. Não tá caindo nada, filha. Tá cheio de ativador no meio, pai. Dois mil anos depois. Nós temos um e-mail. Tá muito bom. Peraí, calma. Vai pegar o sininho e vai jogar pra lá. O meu tombo foi muito lindo. Não foi, pai? Papai, não consegue pensar, gente. Só que eu quero acabar isso logo. Você vai pegar o ponto. Aqui, ó. Põe você. Tá difícil aqui. Ui. Mãe. Posso enfeelhar aqui, mãe? Por favor. Eu tô com muito cansaço. Gente. Sério, no vídeo aí parece que foi rapidinho e tal. Mas o tempo que a gente tá aqui, né, pai? Deu muito trabalho. Pra conseguir formar a uvinha. Esse é o nome dela. Em comemoração ao nosso trabalho. Uvinha trabalhosa. Mãe, é melhor pra você ficar jogando, né? Não, pode ir. Ó, agora o papai já pegou lá, ó. Ó, o meu, ele já tinha até pegado ponto, ó. Na minha parte aqui eu já tenho um slime. O papai tá morrendo, deitado. Gente, se eu tô morrendo, imagina o papai. Você me chamando de velho? Não, eu tô falando que você tá morrendo de cansaço. Olha, eu tô muito cansada, mas valeu a pena, né, pai? Com certeza. Com certeza. Ui, tá muito gostosa. Meu Deus! Tá formando! Pergunte. Pergunte. E aí, pai, vamos continuar trabalhando. Isso vai. Vai, 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 vai. Ó, ó, ó. Ó, já faz até clique, ó. Só escuta a respiração do papai. Tadinho. Ó, gente, tô muito cansada. Você falou que era seu sonho. Uvinha pronta. Uvinha tá pronta. Gente, a uvinha ficou muito boa, ó. Vou pôr ela aqui rapidinho, ó. Ó. Peraí, chega pra ali, vai. Vai, vai. Gente, eu vou curar o uvinha aqui, ó. A uvinha tá muito satisfatória. A uvinha tá muito boa. Pá! Gente, eu nunca achei que eu ia fazer um slander com mais de 10 quilos. Nunca achei, nunca. Precisa jogar só mais um pouco de ativador, eu acho. Eu acho que não. Pai, pra mim, ela já tá perfeita. Mas ela tem que descolar do fundo, não tá aí? É, Dudu, ela tem que descolar. Como é que você... Pai, a gente acha que vai ficar muito duro assim. Quem disse que não consegue? Eu queria que ela não passe assim, ó. Quase que eu bato no meu pai. Peraí. Eu vou cacando os... Ai, meu Deus. Eu vou cacando... Meu Deus, gente. Que barulho é esse? Nossa, papai virou uma máquina ali agora. Gente, você nunca não vai pra me ajudar a fazer slime. Eu acho que é a piscina. Não é um lugar pra você fazer slime, porque... Uau! Pai! Meu Deus, gente. Ele tá suando, tadinho. Mas aí, tá tudo juntinho agora. Nossa, ficou perfeita essa slime. Uvinha satisfatória. Galerinha, vocês gostaram da uvinha? A uvinha tá muu... Tá esticando muito. Tá clique. Olha isso. Gente, e se vocês deixarem 30 mil likes, a gente faz uma slime maior em outro lugar. Qual lugar pode ser, pai? Ô, pai, não quer falar nada. Gente, eu tô muito cansada. Pai tá morrendo. Ó, vou abrir a uvinha. Olha como ela estica. Gente, eu apaixonei esse slime. Já é uma das minhas favoritas. Olha que coisa. Gente, é gigantesca. E tá muito... Satisfatória. E era, tipo, o meu sonho de ter uma slime assim, é ter uma clear, uma dourada e, em primeiro lugar, uma gigantesca. E eu realizei já um dos meus primeiros sonhos! Gente, gigantesca. Você gostou, pai, da uvinha? Muito. Tá sensacional. Só que o nome dela vai ser uvinha trabalhosa de se fazer. Porque, meu Deus do céu, hein? Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no meu canal. Tchau! Ah, também não esquece de me seguir nas redes sociais que ficam no início do vídeo. E na caixa da descrição do vídeo, um super beijo para a gente que vocês me assistem. Tchau! Agora eu vou ajudar o papai a limpar toda essa bagunça, gente. Aí, peraí, ó. Ok. Gente, eu tô escrevendo muito. Agora vai ser... Galerinha, agora... Não vai ajudar a gente, não, mãe? Não. Galerinha, a Duda agora vai tentar colocar naquele pote ali, para não estragar o slime. Estão tentando tirar da piscina. Já está anoitecendo. Já anoiteceu, né? E a gente está conseguindo terminar. Olha, o papai está tirando da piscina para botar no pote. Duda, põe o pote no chão, é mais fácil, filha. Ai, Jesus! O canto está cheio de cola, cuidado do escorregado. Isso que dá ser pai de youtuber, hein? Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!